Olá, o ministro da integração nacional Gilberto Occhi e o secretário nacional de proteção e defesa civil Adriano Pereira sobrevoaram na manhã desta sexta-feira o distrito de Bento Rodrigues no município de Mariana em Minas Gerais, região que ontem à tarde foi atingida pelo rompimento de duas barragens de uma empresa de mineração. O rompimento das barragens provocou uma enxurrada que inundou várias casas. O ministro Gilberto Occhi foi conferir de perto os estragos provocados pela avalanche e acompanhar as ações de assistência às vítimas. Vamos acompanhar a entrevista concedida pelo ministro Gilberto Occhi em Minas Gerais. A defesa civil do estado de Minas Gerais já nos colocamos à disposição, a presidenta ligou imediatamente para o governador, nós estávamos em voo com ela, voltando de Alagoas para Brasília, ela já ligou, chegamos hoje aqui por volta de 7 horas da manhã já em Belo Horizonte com o general Adriano, que é coordenador da defesa civil nacional. O exército já ficou de prontidão, hoje nós já temos aqui o comandante aqui da quarta região. Então, a nossa posição hoje aqui é de apoio, é colocar o apoio do governo federal às famílias, ao município, ao governo do estado e também a própria Samarco. Falei isso agora com o presidente da Samarco, que a nossa posição é de contribuir. Nós reconhecemos que a Samarco tem feito um grande esforço para diminuir aí os impactos desse acidente, desse desastre, mas nós temos que unir nesse momento as forças. Nós devemos estar reconhecendo a situação de emergência muito em breve, hoje ou no mais tardar amanhã, é só ter o decreto municipal publicado e reconhecido pelo governo do estado que nós vamos reconhecer de maneira federal. E nesse sentido, nós vamos poder também contribuir com as famílias atingidas, onde elas poderiam até sacar parte do seu FGTS. E nós colocamos também à disposição a questão da saúde, é uma questão de que a Força Nacional de Saúde também pode contribuir aqui nesse sentido. E temos uma preocupação com a questão do abastecimento de água, mas a Copasa já está tomando providências também, mas essas são as nossas preocupações imediatas nesse momento. Uma das partes é, já existe aqui uma força tarefa na busca de algumas pessoas que ainda não foram localizadas. Então, nós estamos com uma expectativa ainda de que elas possam ter corrido para algum outro local mais alto, se protegido, mas não tem nesse momento condições de comunicação. Então, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Defesa Civil está nessa busca e aqui o nosso envolvimento é de apoio. Bem, a equipe do governo também visitou o ginásio para onde foram levados os desabrigados, as pessoas que tiveram as casas onde moravam invadidas pela enxurrada. E o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, também falou sobre o acidente. Então, com o apoio da Defesa Civil Nacional, está aqui o ministro Gilberto Occhi, da Integração Nacional, e o general Adriano, que é o comandante da Defesa Civil Nacional. Enfim, tudo que pode ser feito, está sendo feito. O Finisterio está acompanhando. No ponto de vista das providências também do inquérito que a Polícia Civil já abriu para identificar as causas desse acidente, é muito cedo para a gente falar qualquer coisa, para tirar qualquer conclusão. Nossa preocupação agora é atender os desabrigados, localizar os que não foram localizados até agora, apurar as vítimas e atender bem as famílias que foram atingidas. Então, o governo do estado está inteiramente mobilizado para isso. Vamos continuar trabalhando pelo tempo que for necessário. O estado de emergência? No estado de emergência, a cidade de Mariana decretou emergência municipal. Então, o estado de Minas vai reconhecer a emergência municipal e, a partir daí, isso ajuda muito a prefeitura a tomar as providências necessárias. Aqui no ginásio, na Arena, está sendo feito o cadastramento, as pessoas estão abrigadas, mas de hoje para amanhã vão começar a ser retiradas para hotéis. A própria empresa está fornecendo vagas em hotéis. Esse trabalho está sendo feito pela prefeitura, pela Defesa Civil também. Aqui, realmente, não tem condição de abrigar durante muito tempo essa quantidade de pessoas. Então, tudo que pode ser feito, está sendo feito. Eu vou acompanhar pessoalmente, ao longo do fim de semana, tudo que for necessário. Estou deslocando para cá o coordenador da Defesa Civil, que é o coronel Elbert, meu chefe de gabinete militar. Vamos ficar de prontidão o tempo que for necessário. Alguma previsão de liberação de recurso imediato já, do governo? Nesse momento, não há necessidade ainda, porque as doações que vocês viram aqui estão chegando de forma muito abundante. Eu acho que não vai ter necessidade imediata de nenhum recurso emergencial. Assim que passar a primeira situação agora, nós vamos providenciar o início de recuperação das estradas que foram atingidas, das pontes. Tem alguns distritos que estão sem contato por terra, porque as pontes foram rompidas com o rompimento da barragem, com o vazamento que houve. Mas isso tem que esperar um pouco para a gente fazer esse treinamento. Mas o senhor já pediu para o governo federal aí a ajuda? Não, o governo federal já está dando ajuda. Está aqui o ministro, está aqui o coordenador da Defesa Civil Nacional. Não vai faltar apoio, não. Mas cada coisa é seu tempo. Agora, vamos localizar os que estão desaparecidos, fazer o inventário dos danos e das vítimas. Em outras informações sobre o acidente em Mariana, a qualquer momento, aqui na NBR. De Brasília, Ricardo Carandina.